Gente, o povo brasileiro é muito inocente, né? O povo brasileiro, ele quer sempre acreditar que vem alguma bondade por aí, que atrás daquilo tem alguma coisa boa. O brasileiro dificilmente, ele de imediato vê uma situação e acha que aquilo é ruim. Não, ele sempre procura tirar o lado bom. É o que eu acho que tá acontecendo aqui em Fortaleza, nas eleições, sabe, gente? Quando você vê, eu, por exemplo, sou uma que gosto de política e acompanho política há muito tempo. Eu sei que muita gente não gosta nem de falar de política, mas eu acompanho política há muito tempo. Quando você vê um candidato bolsonarista raiz, como André Fernandes, do PL, né? Está nas pesquisas de Fortaleza, pra mim é algo chocante. De verdade, é chocante. Vou dizer por quê. Porque André Fernandes, como deputado, esses últimos oito anos, ele foi deputado estadual e deputado federal, o trabalho dele no Congresso esses anos todos foi lutar contra o Lula, praticamente. Ele não fez projetos para o nosso estado do Ceará. Não teve nada que ele fizesse que fosse direcionado para o nosso povo. Pelo contrário, André Fernandes foi um dos que votou contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. ele votou contra a reforma tributária que estava tributando os ricos, os super-ricos, né? Ele sempre votou contra pautas trabalhistas. O trabalhador do PL, o partido dele, vota contra pautas contra o trabalhador, e ele é do PL. Então, assim, o cara passa oito anos, tá? Numa verdadeira arruaça, provocando caos no Congresso. Não fez nada para o estado do Ceará de onde ele foi eleito, tá? Projeto nenhum, né? Os projetos que ele participou foram projetos pautas-bomba, tipo a PL do estupro, que dá uma pena maior para a mulher do que para o estuprador. Então, assim, não tem nada. Você espreme e não sai nada de pão da criatura, tá? A criatura é um arruaceiro, assim, confuseiro do Congresso. Aí o cara chega aqui para se candidatar à prefeitura de Fortaleza, bota uma vestimenta de lobo em pele de cordeiro, uma vestimenta de cordeiro, e tenta passar para o fortalezense outra imagem. O cara nem de Fortaleza é, é do Iguatu, no interior do Ceará. Mas tenta passar para a fortalezense outra imagem, sabe? Uma imagem que não condiz com o histórico dele nesses últimos anos. É impressionante como essa galera engana o povo, gente. É impressionante. Aí vem com o canto da sereia, prometendo mundos e fundos. De onde ele vai tirar recurso para essas promessas dele? Se ele não tem diálogo com o governo estadual, que é o Elmano? Se ele não tem diálogo com o governo federal, que é Lula? Ele vai passar quatro anos brigando com Lula, como ele fez quando ele era deputado? Ele vai levar a Fortaleza ao ostracismo, ao esquecimento. Vai levar o povo fortalezense para a fogueira, tá? Ele vai levar o povo fortalezense junto com o que o bolsonarismo está indo para a fogueira. O bolsonarismo está se acabando. E ele vai fazer a mesma coisa com a cidade de Fortaleza. Gente, acordem, saiam do canto da sereia. Não se deixe enganar. Essa galera que quer ser prefeito de Fortaleza é a mesma que, na época da pandemia Covid, mandou você ir para as ruas. Mandou você ir lá para as ruas se contaminar. É a mesma galera que ficou dando cloroquina no lugar de oxigênio. Entendeu? É o mesmo, são os mesmos. Não se iludam. Na pandemia Covid, ele já estava nas redes sociais mandando você ir para as ruas morrer. E não se vacinar. Entendeu, gente? Saia, isso é um feitiço do mal, tá? Fortaleza não merece isso.